Terminou agora há pouco a solenidade de posse da presidenta e do vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no TSE e tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff, como você disse, participou da cerimônia de posse dos dois ministros e como faz parte do protocolo desse tipo de cerimônia, a presidenta não se pronuncia. Ela apenas marca a sua importante presença nesse tipo de cerimônia. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha era vice-presidente do TSE, é o Tribunal Superior Eleitoral e agora toma posse como presidenta do tribunal. O vice-presidente agora é o ministro Marco Aurélio, que passa a ocupar o lugar que era da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia é formada em Direito, tem mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Direito de Estado. Ela também é ministra do STF, o Superior Tribunal Federal, desde 2006. Carmen Lúcia assume o TSE com o desafio de conduzir todo o processo eleitoral deste ano, quando serão eleitos os novos prefeitos, vice-prefeitos e também os vereadores de mais de 5.500 municípios de todo o país. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson.